Adivinha, amigos? Estamos ao vivo no Autódromo de Heartlet. E caramba, temos um evento incrível hoje. Os corredores estão alinhados e preparados para outra caótica corrida mortal. As coisas vão ficar loucas e todos eles sabem disso. Se querem ver um especialista em armas trabalhando, é só ficarem de olho nesse carro aqui. Vamos lá. Os juízes estão deixando muita coisa passar. Criança, você nunca vai ganhar assim. Agora está valendo. Não tinha como escapar desse. Eu sei que posso fazer melhor do que isso. Nada mal. Eu vi melhor. Esse contato foi bem forte, viu? Hoje você vai diminuir muito a sua média. Isso é o seu melhor? Não pode vencer o que não consegue alcançar. Não pode vencer o que não consegue alcançar. Ninguém estava esperando por isso. Estava precisando disso. Aí, presta atenção! Por favor. Então, tá bom. Se não tomar cuidado. Vocês viram isso? Não pode estar de brincadeira. Posso dar isso? Por quê? Por quê? Por quê? Os pés! Lá vou eu de novo! É melhor mirar no segundo lugar. Não consigo. Você está passeando ou está correndo? Não dá pra saber. Isso aí! É uma hora ruim para quem está na frente do grupo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Derrapa, 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 derrapa! Cuidado! Aí, marranca tinta! Entra aí! Tá bom, hein? Agora passando! Eu sei que vocês estavam esperando por essa, amigos! Estamos ao vivo hoje no Autódromo do Arizona com um dos eventos mais aguardados do ano! Parece que estamos a segundos do início de uma corrida mortal épica! As armas estão posicionadas! O que significa que a loucura vai começar! Aí! Eu fiz a última corrida! Tá convidado pra entrar nos dois virados! Mais rápida! Mais forte! É aqui! Começou muito bem! Agora é só entre a gente! Só entre a gente! O que chama isso de corrida? Isso aqui é aceleração! Isso aqui é o seu melhor! Muito deslançados! Parece que meus dados sobre você estão contados. Nada como os cuidados com Deus. Está impressionado? Agora está valendo. Liga a cobertura. Não, não! Não quer querer estragar as suas mãos. E o pessoal está ficando nervoso agora. Por que você quis fazer isso? E porém, que a bocha... É pra gente chamar a bolacha para você agora ou depois? Não, não. 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 Você tem coragem. Pelo menos isso. Isso foi horrível. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não é o que eu senti aqui. O disparo foi disparado. O que se trata, porra? Você chama isso de correr? A última volta. A hora de cair dentro. Tá bom, tá bom. Quem gosta... Ainda posso ganhar. Boa tentativa. Só continuar tentando melhorar. O que é isso? Aí! Eu adoro te disparo rápido. O que é de defesa que tá fazendo? Nada mal. Já vira melhor. Nada mal, hein? Ah, não! Foguetes! 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 Obrigado.